é o seguinte estamos de moto nova bom dia boa tarde boa noite americano título desse vídeo é desistir da super meteoro e comprei uma shadow 600 vamos dar um rolezinho comigo tá pegando essa bichinha aqui será que pega ponto morto só bater dois carburador pegou agora notícia ruim ó olha que show farolzinho de led ao alto alto e baixo velo simples ainda ali express guidão zin seca sovaco pretendo trocar em breve e vamos dar um rolêzinho comigo tem tempo de não dar um rolê de moto então seguinte esse é o canal moto diário sou daniel benny e aí o seguinte eu quero tudo entender que nós temos relevância pela plataforma já deixe seu like no vídeo comentário se inscreve no canal impulsiona serviço às redes sociais e dá aquela bola moral aí pra gente papai vamos ali fora trocar uma ideia o seguinte estamos de moto nova é isso aí americano sabe a história dessa moto aqui é só perguntar se o americano é doido demais você comprou uma moto uma moto velha mais uma moto velha velha e não tinha intenção nenhuma de comprar essa moto como também não tinha intenção nenhuma de comprar um super meteoro primeiro porque eu não sei nem porquê cara tá demorando demais e talvez até teria intenção tá e como eu faço sorteio aqui no canal para mim é interessante ter motos diversos tá muitos anos que eu não tinha chegando tá pra quem não se lembra eu tinha uma shadow eu tive uma shadow 750 lá no ano 2000 até o ano de 2018 depois eu parti para as hd e nunca mais voltei para ronda mas eu vou te falar que essa motinha aqui me surpreendeu e se você não sabe a história dessa moto eu te convido eu te convido a conhecer a história dessa shadow que não tem nome ainda e que também não era minha até na quinta-feira passada quando eu bati o martelo eu decidi comprar essa moto que me foi emprestada eu vim aqui para Belém do Pará né também se você não tá sabendo disso dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí que tem todos os motivos aí causas razões e circunstância vamos entrar nesse trânsito louco deixa eu ver se dá para passar peraí pronto acesso liberado então vamos embora então se você não sabe a história toda de cor americana de cor não se você não sabe a história aí eu vou te contar com relação é essa essa moto aqui cara essa chefe 600 eu tava fazendo uma live um dia eu e meu amigo para dar o erro e aí o seguinte cara tava sem moto aqui não tinha acabado de chegar a minha moto que a mosquinha varejeira né Harley Davidson Street Clyde tá lá em São Paulo porque eu não tinha como trazer ela ainda e como ela tá sendo sorteada inclusive se você quiser participar eu vou deixar aqui o QR Code para você escanear ou então você entra no link como ela tava sendo tava não né tá sendo sorteada então o que eu fiz eu deixei ela em São Paulo então bem provado que eu trago ela para cá mas eu preciso de tempo porque eu preciso ir lá buscar a moto mas pode demorar um tempo então amigo do canal que é o João ele virou para mim e me disse o seguinte olha eu tô com duas motos eu tenho uma Shadow 600 no ano 1999 uma Mad Max carburação dupla né a gente sabe que essas motinhos aí são carburação dupla e se tu quiser essa moto emprestada eu deixo ela contigo e foi exatamente o que aconteceu cara ele deixou a moto comigo eu tô usando a moto para trabalhar né uma moto que eu tenho que eu tenho ido e voltar do trabalho todo dia e aí surgiu a oportunidade de segurar essa moto para mim como dizia no sul né segurar ela ficar com ela e tô embora papai fora fica calor o sol tá indo nós vamos atrás e calorão parar no semáforo acho que a pior coisa que tem que eu realmente para ficar aqui na marca viseira fechada para os motovlog não dá para levantar a viseira se não me ouve mais enfim e aí cara fechou meu negócio com ele né nossa moto agora ela tá fazendo parte aí do do canal moto diário não tem ninguém aqui eu não sei se tem um sinal de pedestre atravessir e pedestre como não tem ninguém gosto de ter uma chapecóide passo direto e aí o seguinte porque que o título desse vídeo é desistir da super meteoro e peguei uma Shadow porque é uma pergunta constante aqui no canal tá não necessariamente para mim tá não tô respondendo em meu nome muito pelo contrário que o meu é na realidade aconteceu né não peguei uma super meteoro eu peguei uma Shadow véia e a pergunta que fica o seguinte americano vale a pena ainda pegar moto velha se nós temos motos custom é que serão lançadas em breve zero quilômetro de super meteoro 650 tô falando de eliminator 450 tô falando das três motos motos da chinesas que chegaram aí na casa de notícia oficial com o canal entre 18 e 22 mil motos 250 cilindradas e será que vale a pena cara é o que eu digo é sempre bom quando nós temos um mercado abastecido de motos que tem oportunidade para pessoa né porque na grande realidade a gente tem que virar ali atrás tem que virar aqui vou passar acho que tem outro retorno lá na frente é lá atrás do retorno mesmo pra ir no mercado ali azar vou mandar um pouquinho mais aqui tem outro aqui pra fazer o retorno aqui só esperar mais uma meia hora se tem que caber se for rápido acho que dá até pra retornar o mercado ele será abastecido está sendo abastecido mas é importante salientar também que tem pessoas né você pode chamar mas eu não posso passar não qual que é o problema aqui posso né tá na minha vez vão avançar em cima de mim o mercado ele estará abastecido com motos novas mas isso não significa necessariamente que as motos velhas elas vão deixar desistir é muito pelo contrário até porque o movimento que a gente tem visto aqui é de que motos com mais idade acabam entrando nesse universo das motos vamos dizer assim clássicas antigas né é óbvio né muitas delas são os pau véio que caem nos pedaços mas tem coisa boa no meio também e obviamente sempre tem aquela pessoa que tem o sonho de ter uma moto tá e que não teve essa moto é quando era mais jovem etc que a partir de algum momento da vida ela vai é literalmente ter essa oportunidade vai investir nessa moto é nova se é velha se é porque porque foi o sonho do cara ou é o sonho do cara que ele não realizou ainda então isso tudo tem que ter que ser colocado em questão também eu vou entrar no mercado e já volto a falar com vocês a hora pra frente americano e o seguinte continuando na mesma atuária tava falando lá o cara independente se nós tivermos as motos novos né e teremos com certeza zero quilômetros as pessoas vão continuar consumindo as motos Mad Max né é óbvio né se você tem um se você tem uma procura menor e uma oferta maior que provavelmente vai acontecer porque muitas pessoas simplesmente vão deixar também de consumir as Mad Max que vão querer uma moto zero Então se você tem uma oferta menor aliás uma procura menor e uma oferta maior o preço ele provavelmente pode cair também que é o que nós mostramos num vídeo que foi publicado até ontem aqui no canal mostrando que já tem um indicativo de queda de preço de motos como por exemplo o Chevy 600 como por exemplo o Drag Star 650 inclusive até mesmo a famigerada Chevy 750 que subiu bastante né de 2020 para cá vamos colocar assim subiu muito ficou meio de rasgar nessa cola cara e aí cara tem que tomar cuidado para não entrar naquela de criticar o cara que compra uma moto Mad Max porque pode ser o sonho da vida dele né e a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas eu particularmente eu acho que eu não critico decisão pessoal de ninguém né porque o que eu critico na realidade muitas vezes eu fiquei aqui no canal preço né para pagar sei lá agora a gente viu agora que não tá acontecendo muito mais não nós vimos muito pessoal pagando cinquenta mais de cinquenta mil na pedra né pagando sessenta mil na de uma midnight muito dinheiro né é muito dinheiro você tem que começa a entrar numa seara de mercado que você pode trabalhar com outras motos né pode trabalhar com outras motos né tem que vão entregar mais né vão entregar muito mais principalmente na estrada né deixadinha essa que passa aqui passa né tentadinho passa devagarzinho nós vamos fazer um corredor com ela de boa olha no corredor papai ó no meio da rapaze então americano a história é essa no mercado prestes a virar as motos Mad Max muito possivelmente o preço estará prestes a cair um pouco né não muito mas vai cair um pouco com certeza né muito em virtude aí da chegada dessas novas motos e certamente novos movimentos surgirão principalmente movimentos de pessoas que ainda querem manter a tradição das motos Mad Max é pode esperar isso aí né já tem na real e vários né mas ganharão mais força e eu continuo dizendo né sempre é melhor a gente ter oportunidade né cara ter como escolher as coisas que é importante isso aí né poder escolher se quer comprar uma moto velha comprar uma moto zero né é sempre melhor né só ter a velha força a barra demais e joga o preço e vai pra cima pela oportunidade de ter velho nova o cara escolhe aonde que ele quer tá nessa história toda não é isso então vamos pra frente papai vamos pra frente porque deixa eu ver se vai funcionar o meu troço aqui é pra funcionar aí funcionou eita fazer mais uma malabares aqui e pronto vamos pra frente pai a casa tem que fazer almoço ainda beleza americano chegou até aqui cara deixa o seu like aí no vídeo deixa o comentário se inscreve aí no canal impulsiona esse vídeo se inscreve aí nas suas redes sociais torna mesmo canal também se você puder inclusive tá entrando no final do vídeo aqui a listinha do nome de todos os apoiadores do canal aí que são muitos graças a Deus são muitos que ajuda a gente manter esse conteúdo aqui no YouTube diretamente do Nortão do Brasil beleza um abraço pra você daqui a pouco eu volto tchau 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 E aí